Olá pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje galera nós estamos de volta em mais um episódio de Minecraft lendário para vocês galera E meus queridos, se vocês curtem o Minecraft lendário eu peço para o meu coração que vocês deixem o joinha de vocês aí para apoiar a série Não só para apoiar a série, como eu digo galera, se vocês curtem o canal mesmo, deixe o seu joinha para você mostrar para o YouTube que você gosta dos meus vídeos e ele sempre te notificar que tem vídeo novo Como sempre a nossa meta é 50 mil likes, a gente tem batido essa meta, o Froquinho está muito feliz por isso né Froquinho lindo, maravilhoso Pois é galera, então o nosso desafio aqui hoje vai ser 50 mil likes, continuar com essa meta maravilhosa, deixe o seu joinha e vamos que vamos para o vídeo de hoje Galera, infelizmente a gente vai começar com más notícias, galera, eu disse para vocês que eu ia instalar o Optifine para ver se parava com os bugs dos vidros da água Vai ficar sumindo dependendo do ângulo que você olha para elas, mas não adiantou galera, não mudou, olha só Estou vendo os vidros ou não estou vendo os vidros, estou vendo ou não estou vendo O Optifine está instalado nesse exato momento, mas eu não consigo mudar nada, se eu virar aqui a água vai sumir Com água, sem água, está vendo? Olha lá, sem água, está vendo? Cara, isso é bug do servidor galera, acho que tenho quase certeza que é do servidor, porque se eu criar o mundo normal, eu não tenho bug de vidro Entendeu? Então acho que está infelizmente problema no servidor Bom galera, o que a gente fez no último episódio? Nós fizemos a sala das armadoras, que o Midas está aqui doido para arrumar armadura para ele né Midas? Bom, galera, eu estou querendo aproveitar que a gente pegou muito do Tridium e começar para encher essa sala com algumas roupas Mas eu estou querendo fazer um pouquinho de cada vez, por que galera? Porque eu quero aproveitar um pouco de cada roupa que eu for fazendo Então vou começar aqui primeiramente aposentando, não aposentando não, vou deixar aqui a do Batman por enquanto Porque eu quero usar a outra Mano, eu me acho muito legal quando eu fico só com a parte de cima da roupa do Batman, só a máscara Eu não sei por que mano, mas pera aí, pronto Mas enfim galera, vamos fazer Ficou muito legal mano, pena que o vidro fica bugando Mas enfim galera, vamos fazer aqui então uma nova roupa Vamos pegar aqui o Tridium que a gente tem Acho que 58 vai dar Eu fiquei pessoal, de fazer o Martian Manhunter né Só que me disseram que o Spock fez e está bugando galera Por algum motivo fica uma tela preta quando você usa, sei lá velho O que é que acontece Então o que eu decidi fazer, eu vou completar ela em breve, não se preocupem tá Eu vou fazer isso, mas hoje eu não quero pegar ela não Eu quero pegar ela, eu quero pegar pessoal O super herói que tem um dos poderes que eu acho mais legais galera Acho que se eu pudesse escolher um super poder, eu acho que eu escolheria esse Que é o da super velocidade galera Sim, eu vou pegar o Flash Eu quero o Flash, pera aí, Flash, Flash Vou colocar aqui ó It's over 9000 Que legal, pera aí ó, Flash, Flash Cadê o Flash? Tem o que de Flash? Reverse Flash De Flash, ah tá, De Flash Tem o De Flash, tem o Hunter Solomon Que é basicamente aquele Flash antigo né O design antigo do Flash antes dele receber a repaginada Então o Jay, não, é o Jay Garrick na verdade O Jay Garrick que é o antigão e tal O Hunter Solomon, é que esses Flash aqui é o da série, tá Mas enfim, deixa pra lá galera Vamos só pegar a roupa do Flash aqui ó Ai merda, moedinha embora Beleza Eu fiquei ainda com 23 Como eu disse pra vocês, eu não vou pegar mais por enquanto Que eu quero aproveitar cada roupa que eu pegar Pelo menos os super heróis principais Capitão América Quando eu pegar também o Deadpool e tudo mais Vamos ver ó, vamos botar aqui a roupa do Flash Que ela é muito maneira mano Ela é muito legal Eu vou ficar agora pessoal com o dano de 12 A velocidade aumentou Eu tenho resistência A queda Eu pulo mais alto E eu ando mais rápido né Tá, cadê eu andando mais rápido? Será que eu tenho que ativar com alguma habilidade especial? Pera aí Super Speed Eu queria saber pessoal Olha lá, eu não tô com Super Speed Por que eu não tô com Super Speed? Não era pra eu estar com Super Speed aqui agora Agora eu tenho que usar algum botão especial galera Eu acho que eu tenho que usar algum botão especial Eu mudei alguns comandos aqui do meu teclado galera Que aí ó É muito rápido véi Meu Deus, eu tô passando mal É muito rápido Eu simplesmente com um botão Eu ando rápido Com outro eu Ah tá, eu desacelero Tá, ok Estou Eu acho que assim já tá bom galera Aqui a gente já consegue andar rápido Deixa eu ver Deixa eu apertar aqui Ah tá, não Na verdade Eu tenho a Super Velocidade E a Super Velocidade Desativo Não, pera Ó, não Com o botão eu acelero Com o mesmo botão eu paro de acelerar Tá Aí o outro botão Eu aumento Eu diminuo a velocidade E o outro eu aumento Ahn Tá Eu vou deixar O 2 Eu acho que o 2 já dá uma velocidadezinha boa pra gente Sem ficar fora de controle Porque senão fica até feio no vídeo Aqui ó Aqui eu já tô rápido também ó Aqui ó Eu acho que eu vou ficar assim mano Eu acho que aqui já tá ótimo galera Não precisa mais que isso aqui não A velocidade 1 Fica agradável de se ver no vídeo Eu vou deixar pra usar a velocidade mais rápida Quando eu realmente precisar Embora Eu posso fazer também Tem uma esteira aqui ó Deixa eu botar aqui ó Arroba Fiske Fiske Super Heroes Tá Essa esteira aqui ó Eu faço ela com ferros Quartzo Vamos lá E diamante Dois diamantes Pegar um bloquinho de ferro Um bloco só de ferro né É Muitos Muitos ferros Já tem muitos ferros aqui Eu preciso de quartzo Eu só acho que eu tô sem quartzo mano Quartzo Por favor quartzo Alô quartzo Não tem quartzo Então vamos acender isso aqui Olha que legal mano Não sabe que tinha os efeitos não Olha velho Eu não sabia não galera Porque o mod que eu uso No Super Casal Crash Não tem esses efeitos não Que legal Velho Tipo A asinha também Que eu tô usando de dragão Combinou Com a roupa né velho Que é tudo vermelho Nossa Agora Eu sou o O Flash Dragão Samurai medieval O homem mais rápido do mundo Vamos lá galera Eu sei que o Pocão também tem né A roupa de Flash Mas vamos lá Beleza Vamos entrar no Nebia pra pegar um pouquinho de quartzo Eu vou pegar com futura mesmo Eu já farmo uma boa quantidade De quartze Quertze Que isso mano Botaram uma escada aqui Tá beleza Quartzo Cadê você meu filho Eu achei um pouco de quartzo No teto Que coisa chata Olha Caraca O mineiro mais rápido também Nossa bicho Caraca Olha a velocidade Deu batendo galera Embora eu tô voando né Aí fica tipo Devagarzinho Mas devagarzinho Mas Vamos testar no chão Não queria testar Com o Nether Wreck não Porque o Nether Wreck Ele é muito fraquinho Vamos ver Mano Eu queria achar Algum quartzo Na altura do chão Pra gente ver a velocidade Que de fato A gente minera Porque eu tô achando Só na parede Véi aqui ó É Eu não tô Acho que já tá bom Mano Alguém andou por aqui Olha isso aqui Isso aqui não é humano Quer dizer Isso aqui é humano Algum humano Passou por aqui Mas enfim galera Achei o que eu queria Vamos ver Vamos sentar no chão primeiro Eita É mano Tá indo até rápido Tá indo um pouquinho mais rápido Isso é bom mano Agora vamos fazer aqui O nosso slab pessoal Vamos só transformar isso aqui Em blocos de quartzo Beleza Vamos fazer aqui Um slab simples Pronto E aí a gente faz A nossa esteira Diamante Diamante Cadê os slabs Que eu acabei de fazer Gente Cadê os slabs Que eu acabei de fazer Gente Ah ele cai no chão Véi Por que que você cai no chão Amigão Por que Beleza Põe aqui Põe aqui Vamos colocar aqui Ferro 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 Bloco de ferro E o slab Pra terminar Nós temos aqui Cosmic treadmill Vamos colocar lá onde hein Vamos colocar aqui No meio da sala Beleza E agora Peraí ó Eu tô vendo que tem um negócio Ali em cima Uma barrinha Então pera Eu apertei shift E eu saí Tem que ser um lado certo Eu tô vendo uma barrinha Que tá subindo Ali ó Strike Ah eu entendi É meio difícil Explicar isso aqui Mas deixa eu ver Se eu apertar Ó Vai sumir a paradinha Não Ainda continua aparecendo Porque O que acontece pessoal Essa parada aqui Da informação dos blocos Ela tá meio que Tampando a barrinha Ali embaixo O que acontece É uma barrinha Que ela varia De azul E quando chega na ponta Ela varia Pra laranja O que acontece Quando eu chegar no ponto laranja Eu tenho que apertar A Quando voltar E for de novo Eu aperto D Se eu conseguir Talvez ter um strike Zero barra dois Se ficar dois barra dois Eu consigo ganhar Um pontinho Naquela barra amarela Que é basicamente A minha experiência É uma barra de XP Só que de velocidade Tá ligado Então por exemplo Vamos lá A D A D A Ficou mais rápido D A D A D Aí ó Eu errei A D A E você vai enchendo Não, pera Ó A A Nossa, é difícil É muito rápido A D A D A D A D Não, é muito difícil Tá muito rápido A D Deixa eu fazer assim Dá pra ver Ah, dá pra ver andando A D A D Ah, eu errei Tá vendo? Eu tava indo rápido A D A D A D A D Tô quase conseguindo Galera, tô quase Pera Tô quase chegando Nossa, vai muito rápido Pera, calma Calma, calma Dias, calma A D Não deu tempo A D Consegui Consegui, ó Consegui meu primeiro level de XP Tá vendo, ó Quer ver, ó Não dá pra ver direito Mas dá pra vocês verem um e um raio Quer dizer que eu consegui minha primeira barrinha De Minha primeira barrinha de XP De Velocidade Agora eu acho que fica mais difícil Porque virou 0 barra 3 Então eu tenho que fazer A D A Aí eu acertei Tá vendo? Eu tenho que fazer 3 vezes a combinação A D A A D A Jesus Ganhar velocidade é muito difícil Eu tô no segundo level, galera E agora eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4 1 1, 2, 3, 4 Eu não sabia Eu não sabia Que pra ser O o mais rápido do mundo Tinha que ficar tão difícil Parabéns Parabéns, Barry Allen Porque não é fácil, não Eu tô morrendo Desisto O que que eu faço com essa experiência? Nossa senhora Eu tô rápido Eita, lasqueirão Eita, o que que aconteceu? Calma, calma, calma Eita É assim que você virou Mais rápido? Calma, ó Desativa Eu não consigo desativar o poder, velho Mano, o botão tá parando de funcionar Eita, maluco Eu tô fora de controle Ah, eu entendi que legal Galera, olha só Até então Eu poderia até O level 4 ali Se vocês observarem bem Olha, era a barrinha do 4 Só que como eu joguei 2 de XP Eu posso aumentar Ó, eu tô diminuindo Aumenta, né? Ó, aumentei Eu tava aqui no 1 Que eu acho que é uma velocidade boa Ainda mais que eu gosto de ficar apertando o contra Pra correr mais rápido Eu acho que pro vídeo é perfeita Só que Agora como eu ganhei 2 levels Olha só Eu tenho velocidade Eu ia até o 4 até então Agora eu vou pro 5 Ainda vou pro 6, velho Caraca, maluco Eu cheguei Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas level 4 de velocidade Agora nós vamos fazer um teste O que acontece Se eu utilizar todas as barrinhas Eu basicamente dupliquei As barrinhas de velocidade ali Será que eu consigo Meio que crachar o mapa do lendário? Não crachar O que é crachar pra mim, galera? É tipo assim Eu sei mais rápido Do que a capacidade do Minecraft De renderizar o mapa Entendeu? Então vamos lá Vamos aumentar tudo Bota tudo Ó, tô no level 8 3, 2, 1 Lasqueira Ai, ele ainda tá rápido Ele ainda tá conseguindo renderizar o mapa Pera, vamos Também essas árvores Tão me atrapalhando Minha super velocidade, galera Precisa de algo mais plano Tá ligado? Pra eu conseguir Por exemplo Na água Eu não consigo correr na água Quer dizer Até consegui Embora eu buguei um pouquinho, né? Mano Pior que eu sinto que dá Eu tô quase lá Eu tô quase conseguindo bugar esse mapa Nossa senhora Onde é que eu tô? Será que eu tô na lagoinha? Eu tô muito rápido Ai, ai, ai Mano Meu Deus Eu tô ficando com fome rápido, né? Mas é lógico também Olha aí, velho Eu perdi o... Nossa, velho Olha aí, galera Opa, encontrei a Ferrari aqui Calma Olha aí, quem bateu? Quem bateu? Filho Eu posso ter super velocidade Mas ainda eu sou um samurai Samurai Jazz Ghost Nossa, mano Tem um portal do Nether aqui, velho Tem um monte de bicho do Nether Enfim Eu tô na... Eu tô na velocidade de 1, não Eu queria diminuir um pouquinho, né? Senão fica fora de controle Fica desagradável Redstone Alloy Tamium Eu quero o Tamium É Eu acho que ainda posso ficar mais rápido Mas tá difícil, galera Porque olha só Eu vou voltar pra casa Olha só o que eu fiz aqui, galera Eu vou voltar pra casa Casa e estátua do Diezão Magui tá difícil Por quê? Agora, mano Eu tenho que bater 6 pontos A A A A D A D A D Pra conseguir Um tico-tico de level, velho Não é um tico-tico Olha lá Olha lá o tico-ticozinho Ah, mano Você tá de zoeira comigo, vai Mais uma tentativa, galera Vamos ver, ó Eu vou aumentar Beleza Level 9, galera 3, 2, 1 Vai Ah, mano Agora crasha Agora você tem crasha Crasha O problema, galera É que, tipo assim Eu não tô conseguindo atravessar Mano, crashou Porque tá dando pra ver Que não tá renderizando ainda Tá vendo? O que tá atrapalhando, galera É a água O que é isso aqui, mano? Ah, é o barco do Pedrinho Nossa, que susto, mano Eu vi uma estrutura no mapa Que Me 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 O que é isso, tá ligado? Mas, é Por que eu tô nadando, velho? O problema, galera É que eu não tô conseguindo Crashar o mapa Pelo simples fato De que tem muito obstáculo Aí eu não consigo Mais uma hora eu vou conseguir, galera Eu vou ter uma velocidade tão alta Que eu vou crashar o mapa Do Minecraft Vocês vão ver E nós estamos de volta Aqui no templo dos inscritos, pessoal Para revelarmos Os oito novos participantes Aqui do nosso templo Do Minecraft lendário Vitória Ayala Stephanie Bachfeld Vinicius Brumano Mabi Stefani Lelê Rossati Mário Russomano LucasOnline E GreyPlays Lembrando, galera Que agora eu pego nomes Nos comentários Então é só você comentar Algo legal aí Nesse episódio lendário Que eu vou ter Eu vou estar lendo os comentários E você vai ter a chance De ter o seu nome aqui Beleza? Mas como eu sempre digo Tenta comentar algo legal, cara Algo que acrescente na série Algo que você percebeu Ou achou engraçado no episódio Eu pego esse tipo de comentário Beleza? E não gente que fica falando Ah, Jazz Não Eu procuro comentários legais Beleza? É isso, galera Ficou por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Do Super Flash Que vai bugar o mapa do lendário Tamo junto, galera Até a próxima Falou e fui Tchau, pessoal Falou